Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Terça-feira dia 8 de junho Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus no capítulo 5 Versículos 13 a 16 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha Mas se num candeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa Assim também brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam vossas boas obras E louvo o vosso Pai que está nos céus Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo Hoje São Mateus nos lembra aquelas palavras que Jesus nos fala Sobre a missão dos cristãos Se sal, se luz do mundo O sal, por uma parte, é este condimento necessário que dá sabor aos alimentos Sem sal, que pouco vale os pratos Por outra parte, ao longo dos séculos o sal tem sido um elemento fundamental Para a conservação dos alimentos pelo seu poder de evitar a decomposição Jesus nos diz Deveis ser sal em vosso mundo E como sal, dá sabor e evita deterioração Em nosso tempo, muitos perderam o sentido de sua vida E dizem que não vale a pena Que está cheio de desgostos, dificuldades, sofrimentos Que passa muito depressa E que tem como perspectiva final o bem triste A morte Vós sois o sal na terra Ora, se o sal perde seu sabor Com que salgará? Não servirá para mais nada Se não para ser jogado fora e pisado pelas pessoas O cristão deve dar o sabor Mostrar com alegria e otimismo sereno De quem sabe que é filho de Deus Que tudo nesta vida é caminho de santidade Que dificuldades, sofrimentos e dores Que dificuldades, sofrimentos e dores nos ajudam a purificar-nos E que ao final nos espera a vida da glória A felicidade eterna E também como sal, o discípulo de Cristo deve perseverar Sinal da corrupção Onde estão os cristãos de fé viva Não pode haver injustiça Não pode haver injustiças Não pode haver injustiças Não pode haver injustiças, violências Abusos aos débeis Tudo contrário Devemos deixar resplandecer a virtude da caridade Com toda a força A preocupação pelos outros A solidariedade A generosidade E assim o cristão é a luz do mundo O cristão é esta tocha que Com o exemplo de sua vida Leva a luz da verdade A todos os cantos do mundo Mostrando o caminho da salvação Lá onde antes só havia escuridão Incertezas e dúvidas Nasce a claridade A certeza e a segurança Depois de nos ter apresentado Seu plano pastoral no Sermão da Montanha Que Jesus agora Nos faz responsáveis Pela vida dos nossos irmãos e irmãs Por isso usa as figuras do sal Da cidade e da luz Como estamos refletindo Mas Padre o que é ser sal E luz para o meu irmão e minha irmã É o grande questionamento Que devemos fazer E então eu respondo Ser sal é ser o que dá gosto às coisas Ser luz é ser o que ilumina Toda vida cuidado Porque a prerrogativa de ser sal E de ser luz pode tanto se inclinar Para o bem quanto para o mal Aquele que se volta para o mal Se torna também uma pessoa salgada Porém salga a si mesmo Dá gosto a si próprio Veja bem Aquele que projeta como um grande Político ateu Aquele que o empresário Inescrupuloso Um desporta Ou mesmo um criminoso Famoso São exemplos de ser sal Mas para o mal Quer coisa mais salgada Do que ser um cristão Mal para os outros Ele foi Será sempre um sal Uma luz Porém em oposição àquela Que Jesus apresenta Quantas pessoas brilham por aí Brilhos efêmeros Brilhos pessoais Não levam a um encontro pessoal Com a pessoa de Jesus Cristo Prova disso também Tanto os ídolos Seja na música No futebol Tantas outras maneiras Que levam simplesmente A uma experiência pessoal Anunciam E salgam a si mesmo Isto é acender luzes São luzes que acendemos Impróprias Mas que iluminam Poderiam ser chamadas De trevas Pois estão em oposição À luz de Deus Que é a verdadeira luz Devemos ter muito cuidado Com o nosso agir Com o nosso ser Deus quer que sejamos Sal e luz Para glorificá-lo Para construção Do seu reino E isso só é possível Vivendo Conforme nos ensina Por isso Termino dizendo Que a luz Deve ser mostrada Devemos mostrar isso Às pessoas Em louvor a Deus Mas uma luz Que captamos Da verdadeira luz Que é Cristo Um sal Que aprendemos A ter esse sabor A partir do verdadeiro sal Que é Jesus Sal e luz Para o mundo São as duas categorias Que devemos Expressar Na nossa vida cristã A partir da experiência Vivida em Cristo Deus abençoe a todos Comece bem o seu dia Com um delicioso café da manhã E aquele pão quentinho Preparado especialmente Para você Na Panificadora São Vicente Tortas Bolos Salgados Sucos Delícias Que vão te deixar Com água na boca Panificadora São Vicente Aberta de segunda a sábado Das 5h às 19h Ouç misses